Ele vai vencer no humor Aplausos 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 Essa semana foi uma semana difícil Para um milionário, sabe né? Porra, Neymar Traiu a baby dele E depois pediu disculpa A baby também aceitou né? Aceitou no tempo Neymar Neymar é um homem completo Sabes né? O que você disse? Aceitou no homem completo Aplausos 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 então a mulher fica intolerante só para ele chamar toda hora também você está mesmo preso mas eu penso que você está mesmo como eu não tenho dinheiro fica bem humilde fica aí falando que você não gosta Maria, quando o salário cair vamos descer com pena então a mulher fica falando vamos também à toa mas dinheiro manda a pessoa eu ainda não tenho dinheiro mas estou bem consciente e estou preparado para mudar porque eu também já não tive dinheiro fome também já me mudou vocês não tentaram comer alguma coisa mas não tinha ficado a fome e falaram, isso é o meu arroz branco vai falaram, não, eu sou o seu desejo da carne você começa a se multiplicar as coisas são ilusões do mundo mas está manjerinho, está manjerinho agora é uma loucura que o milionário está a fazer Mark Zuckerberg vai está põendo o máximo essa é a luta dos que têm dinheiro eu não sei essa é que é luta milionária eu só queria estar lá para levar um só Mark Zuckerberg a luta que rendeu mais dinheiro ali todo mundo foi do Floyd Mayweather e Mike Grego eu estou no time do que? do Mark Zuckerberg do Facebook Zero 10 mil dos irritantes que perguntam eu deixou 20 horas nos Colossos qual é o lugar? você tem que comentar nos Colossos preço seguidor do Facebook que dá um trabalho você tem que saber o mil do com ele no fim do tempo do show família Boaté no show vai sair lá no comentário vai falar Taza Vibem saudade que fala Taza Vibem continua assim eu não sei porquê quando eu tenho que elogiar Taza Vibem você tem tendência a ficar bem calmo e aí mesmo assim né aí vez eu morro também que não te conhece mano você é bom continua assim é novo talento né aí vez eu lendo só que já já está no humor há muito tempo já bebeu porque ficou frustrado depois descobriu gosto de bebida você fala Taza Vibem me arrasou o bíblio sou o bíblio mas tamajinim tamajinim é uma coisa que vai me ver o que vai dar mas na luta vou me ter mais queijo quebreve se ele ganhar ou não ele é o maço que não lhe gosta eu sou daqueles tipos de pessoas que não gostariam o Rick já nasceu na Riqueza mas velho é como chefe esse mas filho tão sumido um bom filho voltar a casa um aplauso para as coisas desculpação que vem muito bem eu vou ficar aqui sabe eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar por cara porra eu vou ficar aqui me fota né eu vou ficar aqui você é bem-vindo eu vou ficar aqui porra eu vou ir receber um bem até já estou na biquemes também eu vou ficar aqui mas tudo da casa traz dois preservativos mais velho é um prazer mais velho é um prazer ficar aqui salário bateu não tem como tá minha 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 minha